Os dois zagueiros foram pra área, Ricardo Rocha e Márcio Santos, olha a cobrança, o toque, goooooool! Onze minutos depois, Almir bate o escanteio, Raí raspa de cabeça, Márcio Santos marca... Tomando posição, Dunga para bater a falta do minutinho do Brasil, ajeitando na ponta direita, está autorizado, bora circulando, 0x0, corre, Dunga bate, bora perigosa, atenção, Márcio Santos, goooooool! Agora é bom, está na hora certa, isso Dunga, capricha Jorginho, vamos que dá um gol, gol, gol! Está ali na marcação em cima do Dunga, o Brasil já faz a cobrança, jogada armada como o Raul quer, vem bola pra área, Márcio Santos, goooooool!